Olá, crianças! Meu nome é Renata, eu sou professora na Escola Estadual Zezé Lima, na cidade de Itaúna. E hoje, nossa aula será de Geografia, PET 7, semana 4. Aí, nós temos algumas orientações aos pais e aos estudantes. Eu não irei ler, mas ficará disponível na tela para vocês. Tema, as cidades brasileiras. Cidade de origem planejada. Você já conheceu um pouco sobre cidade de origem espontânea. Hoje, vamos ver sobre cidades de origem planejada. Outras cidades surgiram de forma diferente. Elas foram planejadas. É o que ocorre quando existe um projeto antes de existir, ou seja, a cidade é pensada previamente. Normalmente, são cidades muito organizadas, como Belo Horizonte, em Minas Gerais, Brasília, no Distrito Federal, e Goiânia, em Goiás, no Brasil, e Buenos Aires, na Argentina. Aí, nós temos uma imagem de Brasília. A história de Palmas, planejada para ser capital de Tocantins, Palmas foi criada em 20 de maio de 1989, pouco tempo depois da criação do Estado, instalada em 1º de janeiro de 1990, após a transferência da capital provisória Miracema. O primeiro passo para o planejamento da capital definitiva foi dado logo após a eleição do governador Siqueira Campos, em 15 de novembro de 1988, que solicitou o levantamento para definir a localização de uma cidade que possibilitasse ser um polo de irradiação de desenvolvimento econômico e social do Estado. O nome de Palmas foi escolhido em homenagem à comarca de São João da Palma, sede do primeiro movimento separatista do Norte Goiano, e também pela grande quantidade de palmeiras da região. Aí, nós temos uma imagem da Avenida JK, em Palmas, Tocantins. Então, vamos responder. Número 1. Explique com suas palavras o que é uma cidade planejada. Número 2. De acordo com o texto, por que podemos afirmar que Palmas não surgiu de forma espontânea? Número 3. Quando foi criada a cidade de Palmas? Número 4. Durante as 4 semanas, falamos sobre várias cidades. Agora, você vai escrever um pouco sobre a sua cidade. O que você gosta, o que você não gosta, e o que precisa melhorar, etc. Então, vamos lá. Mãos à obra. Bom trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o nosso próximo encontro.